Em 20 minutos do primeiro tempo, cruzamento do escanteio, zagueiro Bruno Rodrigo abre o placar, cruzeiro 1x0 no Peru, João. Em 20 minutos do primeiro tempo, cruzamento do escanteio, zagueiro Bruno Rodrigo abre o placar, cruzeiro 1x0 no Peru, João. Vamos lá, João Guilherme, escanteio, o Ramua cobrou, o Rodrigues desviou e o Brites fez 1x1. Real Garcilá se empatou. Pois é, a virada, João Guilherme, o Ramua cobrou falta, o Fábio não alcançou e o Ramon Rodrigues fez a virada do time peruano, cruzeiro perdeu espaço, João.